Poxa, podcast do Jorge voltando a falar de futebol paulista, dessa vez com o campeão, né Vinícius? Seja bem-vindo. Obrigado, obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui conversando com vocês. Aliás, não só campeão, né? Porque falávamos fora do ar que fui empurrando esse papo contigo porque vocês tinham convicção que o Voto Paranguense ia muito bem nesse campeonato ou não? Sim, sim, sim. A gente já estava ciente que a gente poderia chegar lá e no começo do campeonato a gente sempre, no começo do treino, a gente conversava, todos os treinos conversava e almejava chegar lá. Então a gente já estava se preparando para chegar lá. Não foi um acaso e sim aconteceu naturalmente. Eu tenho conhecido alguns outros clubes, tenho entrevistado também dos de clubes que acabaram não subindo e a gente apostava, por exemplo. Eu achava que o São Bernardo ia subir lá atrás quando eu via, mas eu acho que não tinha outro time que merecesse mais subir que vocês pela campanha, né? Porque vocês foram muito consistentes. Eu vi um jogo com São Caetano aqui, foi em São Caetano. Eu vi o jogo comentando com um amigo meu e falei, esse time na 1 estaria jogando super bem porque era muito bem montado, funcionava super bem em todas as posições. A gente não parecia dependente de nenhum jogador ou outro, sei lá, por exemplo, o Grêmio Prudente tem um ataque super forte, né? O São Bernardo joga daquele jeitinho dele, o Sportivo Brasil toma muito pouco gol. Vocês conseguiram quebrar todos esses times que às vezes tinham essas vantagens, algo muito específico, jogando o jogo de vocês, né? Sim, a gente foi um time que foi subindo uma escada, né? Primeiro jogo, a gente perdeu dois jogos só no campeonato. Primeiro jogo, tava todo mundo se conhecendo, vendo como que ia ser, né? Mas foi um jogo totalmente ativo, porque a gente comandou o jogo todo. Não foi um jogo que você perdeu os dois zéus e não teve chance nenhuma. Não, a gente amassou os caras e aconteceu. Às vezes a bola não entra. Deu os futebol, hoje não é o dia. Mas a gente foi um time mais regular do campeonato. Foi subindo, 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 subindo e até então a gente já classificado, a gente não, a gente quer o primeiro lugar. A gente quer o primeiro lugar. A hora que a gente assumiu a primeira colocação, já era. É, porque o rival da final foi um time que acho que deu a super arrancada no final, mexeu bastante, mudou o treinador, mudou, enfim. Trouxe mais gente, botou um ataque muito bom. Mas de fato, o teu time foi muito, muito consistente. E, poxa, melhor lateral do campeonato, contrato renovado. Um ano que começa muito bem, né? Já nem começa, já estamos em maio, mas, digo... Você tirou um peso das suas costas, né? Rapaz, vou te falar um negócio. Comecei a gatear de novo no futebol. Porque há dois anos atrás eu fiquei dois anos parado, né? Porque eu tive um problema no joelho. E erro de recuperação, tudo. Acabei ficando dois anos parado. E eu, pra mim, nunca desacreditei. Mas pra muitas pessoas, ah, será que, bom, sabe como que é, né? E hoje eu consegui, esse, pros outros aí, será que, será, será? Consegui fechar a boca de muita gente. E já me deixou muito feliz. Mas muito mais feliz em conseguir passar por essa etapa que... Só quem passou, passou, sentiu, sabe o que é. E é um negócio dolorido. Não só dolorido de dor, mas... Rapaz, psicologicamente, tudo. É complicado e, graças a Deus, eu consegui ser coroado com o título ainda, né? É, exato. Foi o pacote completo, né? É, isso é bom. Porque, às vezes, você pode ter um campeonato muito bom. O time pode não subir, né? Por exemplo, esse é um time que, quando caiu no meu outro canal, que é a Outra Liga, de gente que jogava naquele time que caiu, falou, não entendo até hoje como caiu, porque era um clube maravilhoso. O elenco era muito bom. E subir não é fácil. Tem vários clubes aí tentando há um bom tempo. O próprio Grêmio, por dentro, que bateu na trave várias vezes. Marília tá um tempão pra subir. Cara, não é nada fácil. Até então, quando apareceu ali, falei com o meu empresário, né? Tinha aparecido outras coisas. Mas eu falei assim, rapaz, eu sou daqui da 017, né? Que é Mirassol, Voltiporanga. Rapaz, dentro de mim, eu falei, não, vai lá, vai pra lá, vai pra lá, vai pra lá. E eu joguei oito anos no Mirassol, né? A gente subi lá, fomos campeões. E, rapaz, eu vou. Aí chegou o Rogério, batendo papo com cada atleta, falou assim, Rogério, vou te falar um negócio. Eu senti um negocinho que eu deveria vir pra cá. E eu sei que vai dar coisa boa. Aí ele falou assim, então vambora. Também, no meu pensamento, eu também fiquei assim, Vinícius. Vambora, então. Rapaz, e no jogo, a gente perdemos lá contra o Marília, primeiro mata-mata. Aí ele colocou eu pra falar no meio da roda, né? Todo mundo. Eu falei assim, agora é o momento que a gente tá sendo testado. E eu sei que vai dar tudo certo e a gente vai ganhar o jogo. Porque, como o Rogério sabe, eu falei pra ele, a gente, eu, antes de vir pra cá, eu senti alguma coisa positiva que ia dar bom aqui. Aí fomos embora, fomos pro jogo e, graças a Deus, passamos deles e aconteceu de pegar o Desportivo e subir. É, mas, como eu falei, foi um pacote quase completo. Tipo, enfrentou todos os caras que pegou um time com uma puta pressão, o time que foi de Série B, tudo. Pegou um super ataque, pegou um time que super bem fechadinho, bem montado. Incontestável, né? Enquanto o A2, A4 teve muita surpresa, essa acabou não tendo e premiou, de fato, um trabalho que não era pra estar na A3, né? Acho que isso é bem a realidade. Mas não, ali não. Não, ali não. Paz, os caras ali merecem demais, né? Faz tudo certinho. Não, ali, ali é... Eu sei que pode parecer puxação de saco, a gente fala com muita gente, mas... Não, não. Não tem muito conhecido na bola, tudo. Todo mundo fala, cara, tem um puta projeto que eu que tô na capital, muita gente não conhece. Porque tá longe, bem longe, bem, bem longe. Tem puxação, ali é fora de base. Ali é... Ali, os caras certinho, não dá um passo maior que a perna. Se ele te prometer isso, pode ter certeza que vai acontecer isso. Não dá um passo maior que a perna. Ai, a gente é assim. Não. É um povo... Gente como eu. Humilde, trabalha, deseja crescer. E ali... Paz, um dos donos ali é sensacional. Tá louco. É, eu falo muito que eu conheço. Não que eu cresci. Faculdade, conheci gente que é bem fluente na cidade, tudo aí. Aí, né? Não sei se você tá exatamente aí, exatamente agora, mas... Não, eu tô na minha cidade, tá na B. A gente reaparece... É um lugar quente pra caramba, né, cara? Meu Deus do céu, como é quente essa terra, né, cara? Mas eu sei que, pô, a cidade é organizada, ela é bem gerida. Não tem nada que você possa falar, não. Isso aqui não... É... Ó, eu tava em São Paulo agora, em São Paulo tá quente, mas aqui é muito mais. Sim, eu sei. Não, tô ligado. Aí, você não tá bebendo água à toa. Eu lembro de ver Ponte Preta e Itanabi na Copa São Paulo, ficava com dó dos caras. Pra mim, a mão de céu, tá um negócio surreal. Pode jogar no começo da tarde, rapaz. É, então, é. Bom, então, agora entendo, porque você cresce, então, no Mirassol, você sai da base, porque você sai de uma região que não tem muito clube, né, dessa região. Até chegar até Rio Preto, e os times de Rio Preto já faz muito tempo que não estão tão bem, você cresceu num clube que era muito promissor, né? É, eu cheguei ali com 15 anos de idade, eu saí com 23, 8 anos. Pra 24, né, que eu saí no final do ano que foi, ano passado eu saí. Como é que veio o crescimento do Mirassol? Porque quem é na capital fala... O Mirassol era o cara, era o time que encheu o saco do Palmeiras, basicamente. Peguei lá embaixo até agora. Quando você tava lá embaixo, dava pra imaginar que ia chegar onde chegou? Porque quase foi pra seriar, velho. Não, não dava. Não dava. Ninguém... Não. Aí você vai crescendo, vai criando expectativa, né? Mas na hora que tá lá embaixo, ninguém imagina, não. Pode acontecer de sonhar, mas é difícil. Porque... E você viveu todo esse crescimento, chega no profissional... Era como que era? O Catalá? Quem era o treinador na época? Quando eu subi era o Catalá. Quando eu subi era o Catalá. Aí chegou o Eduardo Batista, eu joguei o Brasileiro CLD. Quem mais jogou do time foi eu. Aí a gente foi campeão. Depois fomos pro Paulistão. Jogando pro Paulistão, aconteceu o Dorropel Cruzado. Aí eu fiquei todo esse tempo. Todo esse tempo, sem jogar. Fiz a primeira cirurgia, deu problema. Aí tive que refazer. Aí fiquei todo esse tempo parado. Voltei a jogar, graças a Deus. Deu bom. E aí? Pra qualquer atleta, qualquer profissional em qualquer categoria, deve ser frustrante pra cabeça, deve ser um negócio muito tenso. E além de tudo, vê o clube crescendo, né, cara? Você ajudou lá e o clube continuou crescendo. Trocou treinador, toda coisa. Sim, sim, sim. Assim, pode parecer meio óbvio, mas o que que passou na tua cabeça esse tempo todo aí? Porque... Como você fala? Muito tempo, né? Fora, assim. E vendo as coisas andando. É foda. Vou falar pra você. É foda. Parece que você nem joga mais bola. Porque você não vive... Você só vai lá na academia, tratar, faz força. Parece que você não vive, não joga mais. Por quê? Atleta. Treina, concentra, joga, descansa. Treina, concentra, joga e descansa. Aí só fica o quê? Trata, 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 trata. Eu fiquei tratando dois anos. É foda. É que você chegou a tratar em outros clubes também, né, no caso, né? Não, eu tratei lá, tratei lá. Eu tratei o primeiro cruzado. Eu sentia muita dor, que deu problema na reabilitação. Mas eu tomava os remédios lá pra ver se passava, né? Tipo, os anti-inflamatórios. Mas não passava, mascarava só. Aí eu fui pro barra, aconteceu de eu sentir o joelho. Aí eu voltei, operei. Aí fiz o tratamento completo. Fui emprestado pro Santo André, já tava de boa. Joguei lá, fiz umas minutagens. Aí eu voltei pro Mirassol. Depois que acabou meu contrato, eu já fui pro outro por ali. Caramba, né? Você passa no barra também, outro projeto bom. Ah, é. Um puta projeto, né? O povo ainda não conhece tanto, mas logo, logo, esse time aí vai... Vai deixar os outros Santa Catarina comendo poeira, cara. Esse negócio é... Vai, vai. Isso é foda. Lá eles é... É o Alfenrai, né? Ah, o Alfenrai? Ou seja, a cor não é coincidência também. Então, tem... Não, não. O dono do Alfenrai é o dono do Barra também. Tem um time também em Portugal que ele é dono também. Ah, vixi. Então vai voar, de fato, o negócio... Depois de ter um momento tão bom de Série D, você ter mais de 20 jogos, passa esse tempo todo fora. De fato, de fato, você volta a jogar mesmo só agora em 24, é isso? É. E já faz em um Paulista 3, já faz o mesmo número da Série D. Claro que são realidades diferentes, uma tensão diferente, um momento diferente, mas em um campeonato praticamente já igualou essa quantidade de jogo e agora tem a Copa Paulista, né? Sim. Sim. A meta era essa. A meta era... Eu tava conversando como empresário. Voltar. Mostrar que tá bem. Fazer a minutagem. Dar os números que precisa. Fazer gol, dar assistência. E acontecer de subir e subir e ser campeão. Vai dar bom. E voltar pra vida normal. Voltar o trem pro trilho, né? É, porque assistência no time rendendo dá pra garantir. Gol não dá pra garantir. Você fez bons gols até. Tá, pode fazer gols. Pode fazer gols. É, então... É igual... O time agora na Copa Paulista, que é uma Copa Paulista um pouco diferente de outros anos. Não tem nenhum gigante, famosão. É. O time chega realmente com pretensão de riscar alguma vaga nacional, cara? Chega. Chega. Até então, eu tava sem tempo pra renovar com eles lá. A gente conversando. Dá pra beliscar coisa grande. É, então dá. Por isso que eu perguntei. Porque se bobear, dá, cara. Dá. É. Eu falei pro pessoal da imprensa, eu dei uma entrevista que eu falei que ali merece um calendário. Ali merece. Já imaginou o ano que vem? Tem A2 e brasileiro? Porque é totalmente possível. Pra time de São Paulo, logo, logo, o campeão da A2 vai garantir naturalmente até uma vaga na A2. Tanto time paulista que tem calendário, né? Eu não tô querendo puxar saco, não. Mas ali você vai num jogo normal, o jogo, põe... O jogo que tá no meio do campeonato. Ainda não tá buscando nada. Esgota o ingresso. Esgota o ingresso, velho. A torcida abraça. A cidade ali era uma cidade que ela sentia falta, igual o Rogério fala, o treinador. Ela sentia falta. E a gente conseguiu chamar o torcedor de volta. Isso foi... Até então a gente tava descendo... Porque é uma arena, né? A gente tava concentrado no hotel, descendo, chegando com ônibus assim. Aí teve um parceiro nosso que brincou dentro do ônibus e falou assim... Isso daí foi a gente que conquistou. Porque, ô, você vê lá. Idoso. Criança. Mulher. Tudo. Comemorando a gente chegar. E isso aí na roda a gente falou... É verdade. Quem conquistou, quem chamou o povo foi a gente. Sim, porque podia estar uma cobrança até pelo fato do time ter caído, tudo. É. É. E é engraçado que é uma região que nem você fala. Se pegar de Rio Preto até o rival lá, que der até o polêmico até do cachorrozinho lá do rival... É. Tem umas duas horas de distância que não tem nenhum representante no futebol mesmo. O rival sumiu, praticamente. Não, não tem mais. É, e tá disputando agora a segunda divisão paulista, que na verdade é a quarta. Mas... A quinta, né? Mas... É importante ter, de fato, esse clube aí representando num estádio legal, numa prefeitura que apoia, a cidade que tá abraçando. Tudo parece que tá meio certo, mas quanto que mudou o Vinícius daquela época da lesão da Série D pra hoje, hein? Bastante, hein? Porque de campo, os números não negam. Foi muito bom. Sim, mas você... É um momento que você conhece bastante gente de uma forma diferente. Porque no momento que você tá rendendo, servindo, você é o Vinícius. Vinícius Barassioli, top, que não sei o quê. No momento que você não tá servindo, e aí? Rapaz, eu vi muita gente virar as costas pra mim, menosprezar, deixar afastado. Mas eu tenho bastante fé e sei que tudo iria voltar ao normal. Mas aí, no momento, tem gente que quer nem saber. Isso é, pelo menos, um objeto de trabalho, né? E nisso daí, você se amadurece muito. No começo, você cria expectativa nas pessoas que você não deve criar. Mas você cria expectativa, pensando numa coisa boa. Acontece isso daí, você se frustra. Mas aí você entende o processo que você não deve criar expectativa nas pessoas. Entendeu? E em quem eu confiava, não. Muita gente virou as costas pra mim. Isso me amadureceu muito. Não, calma lá. É minha família, minha mulher, é aqui e vão embora. Não tem que... Ah, não. É eles aqui, é por eles. Meu pai já faleceu, tá lá no céu. É por eles e vão embora. Aí você tem coisinha que... Ah, melhor, deixa pra lá, fica quieto, que... Mas não pode pisar no calo também da família, né? Pisar no calo da família é complicado. Família é bom e ruim, hein, cara? É um negócio que... É, pra todo mundo. Eu acredito que todo mundo tenta... Igual um homem de família. Ele é o quê? Ele tenta buscar um salário melhor pra dar uma condição melhor pros seus filhos e pros seus mulheres. E a família. Mano, não pode pisar no calo da família, velho. Eu não vou aceitar ninguém menosprezar a minha família. Não, jamais. Isso você pode esquecer. Pode menosprezar eu, velho. Pode pisar em mim. Mas na minha família, não. E isso você... Igual você... Você para de render. Mano, comigo tá tudo certo, velho. Se lá em casa tá tudo certo, comigo tá tudo certo. Entendeu? E isso fez eu amadurecer bastante. Você passa... Você não joga. Você vê os outros jogarem. Pô, companheiro de trabalho. Você tá todo dia com o cara lá. Você torce pelas pessoas. Se acontece, você tem uma amizade. Até hoje eu falo com todo mundo. Mano, eu sou um cara de bom pra caramba. Falo com todo mundo. Mas você não tá jogando. Aí você não tá dando minotagem. Seu salário não vai melhorar. Pode até cair porque você machucou, você não tá jogando, vai reduzir. E isso vai te fortalecendo. Psicologicamente. Futebol é mais psicologicamente. Ah, sim. Eu falo isso no canal. O que tá em campo é o que dá um número. Mas o que te faz entender aquilo é eu todo tempo fora, né? É, exatamente. É psicológico. O jogo é psicológico. Você tá bem psicologicamente, vai embora. E isso me ajudou demais. Psicologicamente... Foi no mesmo tempo ruim carreira. Mas psicologicamente eu evoluí muito. É, porque o que você ouve... Você fala que eu puxando o gancho do meu outro canal, que é o Outra Liga. Eu vejo muita gente falando de futebol pelo mundo que... Eu entrevisto gente em mercados, às vezes, que as pessoas não conhecem. Muita gente menospreza. E, na verdade, essas pessoas estão super bem. Uma situação muito melhor que no Brasil. Mas falo muito disso, né? Que leva muito tempo pra ter esse choque de realidade e ver o que realmente importa, né? Exatamente. E você teve um destaque muito cedo, né? Sofre esse problema cedo também. Mas agora ainda tem bastante tempo pra essa maturidade já. Ainda surfar boas ondas, né? Eu paro pra pensar. Falei, por quê? Na hora que... Eu tava pra ser vendido. Na hora que aconteceu de eu machucar o cruzado. Na hora eu paro. Falei assim... Por quê? Ah, tem que passar. Vambora. Fazer o quê? Vamos ver o que Deus preparou. Eu tenho fé. Acredito nele. Vambora. Aí voltei, ó. Fiz a minutagem. Joguei. Fiz gol de assistência. Tudo faz parte de um propósito. Vambora. Sim. E o propósito era falar contigo. E eu falei... O pessoal que fez a ponte. Eu falei... Não, não. Vamos esperar. Que acho que... Vai dar pra falar com o cara sendo campeão. Pô, é o destaque do torneio. Contrato renovado. E como eu gosto de dizer, o canal é meio pé quente. Por que não? No final do ano ainda tem coisa boa, né? É. A janela vai abrir agora no meio do ano. Calma. As coisas vão dar certo. Não pode... Minha mãe é bastante ansiosa, né? Eu falei assim... Mãe, calma. Mãe, calma. As coisas vão... Eu era muito ansioso. Nossa senhora. Normal também, né? Não é mais novo, né, cara? O que vai acontecer, vai acontecer. Calma. 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 É difícil ter essa calma, hein? Vai dar bom. E é curioso de uma posição... Tá raro ter lateral direito no Brasil, né? Lateral direito e esquerda. Antigamente a gente sobra. Hoje... Pô, se você mantiver a consistência que você teve nessa A3... Pô, pode abrir bordas bem interessantes de novo. É até essa. A meta é continuar jogando. Se preparar. Fazer complemento fora do... Porque eu sempre treinei bastante, né? Treino dentro do clube e fora do clube. Faço complementos. Manter isso... Vai acontecer coisas boas. E bom, então... Convite aberto para a gente bater outros papos aqui. Porque a gente tem bastante tempo para o Vinícius Baracioli ainda ficar conhecido no mercado. Já com uma maturidade incomum para o pessoal nessa idade que... Muitas vezes esse choque de realidade chega para quem já está fora, infelizmente. Verdade. Você conseguiu superar o processo, conseguiu dar a volta para o cima e agora vai com tudo, né? Dois títulos, né? Dois títulos no ano. No começo do primeiro semestre, dois títulos no ano. Tá bom, né? No primeiro semestre. É, e realmente é um time aí que... Por que não na Copa Paulista de fato, cara? Não, eu falo assim, dois títulos no ano. Passei pela lesão, venci. Venci ela, um título. E o título dá três, tá bom. É, porque... Verdade, uma pergunta que eu não te fiz. Durante esse período, aqui nesse ano, ainda tinha uma dúvidazinha se estava dando certo ou não de você mesmo? Como? Não entendi. Que nem se fala assim, o primeiro título que foi simbólico, que é estar rendendo, estar voltando a jogar bem... No começo ainda deu um medinho, alguma coisa? E você falou, ixi, será que... Ah! Não, eu fui lá no Santo André, aí de São Paulo. É sintético, o joelhão chinino, graças a Deus. Eu falei, não, tá zerado. É verdade, né? O Bruno Daniel é só que é grass, né? É um tapetinho, né? Vixi! O povo sentindo tendinite patelar, eu senti a nervo, graças a Deus, pai, obrigado. Saarei disso daqui. Aí voltou pra terra pra, de fato, testado, então. É, consegui, graças a Deus. Faz parte da vida. Vinícius que superou os problemas, superou o tapetinho aqui, que pra muita gente é uma dificuldade pra... Aliás, outros times da região também tem o tapetinho, então é difícil jogar, né? Não, é difícil, velho. Aí em São Paulo eles molham muito, né? Sim. É, pra quem treina lá todos os dias se torna... É estratégico, né? Natural, se torna natural. Mas pra quem não conhece, vai a primeira vez, é totalmente diferente. Até você se adaptar, pelo menos no quique da bola, fatiar, do jeito que ela vai bater no chão, se ela vai deslizar, vai parar ou vai subir, é... uns 30 minutos. 30 minutos é jogo, hein? Sim, até lá já perdeu o jogo, talvez, cara. É, é. Perigoso. Ah, no teu jogo de 2024 tá indo tudo bem, fico feliz demais de falar contigo, então... Até quando você consegue tá descansando aí, Itanabi, cara? Eu não sei quando é que volta a Copa Paulista. Quarta-feira a gente já representa lá. Ah, putz, quase nada. Então aproveita realmente, de fato, esses últimos dias aí. Não que seja longe, mas não é lá em casa, né? Então, poxa. Pertinho de casa aqui. De casa até a arena eu gasto 30 minutos, 40 minutos. É que eu tenho um paquete de São Paulo, às vezes atravessar de uma região pra outra. Eu não chegaria em Santo André, por exemplo. Não. Quando eu tava em Santo André, eu morava em Pinheiros. Tá louco. E é 20km só. Sim, mas pode mais de uma hora, uma hora e meia, fácil, dependendo do horário. Já tava em torno de uma hora. Sim. E aqui é 45km, 50km, gasto só isso. É, então aqui. Os olhos da Tete ajudei bastante aí também a continuar tendo um ótimo ano, cara. Graças a Deus. Vai dar bom. Não, não vai ser. A janela vai abrir. Vamos estar jogando com a Copa Paulista. Se Deus quiser isso, vambora. Deus sabe de tudo. Que nem eu costumo falar aqui ou em outros canais, também tudo vem na hora certa. Eu falava, não, vai vir numa hora muito boa. E vem, de fato, numa hora muito boa falar contigo, sem correria. Já depois de ter celebrado, tinha que celebrar, né? Então, é... É, isso é verdade. Virou a página. Copa Paulista aí. Não é não? Podendo ver logo, muito em breve, imagino, você em cenários nacionais de novo. Já com outra, a cabeça é muito melhor. E não que fosse boa a anterior, mas com certeza muito mais maduro. Pra dar saltos maiores, né, Vinícius? Verdade. Sim. Sempre evoluindo. Poxa, aproveita realmente os últimos dias por aí. Um grande abraço pra ti e pra tua família. Eu quero ir até a próxima, então. Obrigado. Valeu. Obrigado pelo convite, viu? E é isso. Tamo junto. Falando. Tchau, tchau.